Os portões do estádio Jonas Duarte foram abertos às sete da noite E aos poucos o gramado foi enchendo Milhares de napolinos querendo curtir a noite de sexta-feira Mas antes, a parada obrigatória é nas barracas de alimentação Aqui tem de tudo um pouco Espetinho, pastel, caldo Eu escolhi caldo, tá uma delícia Essa é a quinta edição do Arraiana E neste ano, a arrecadação já superou os números de 2022 Mais de 200 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas até agora Tudo organizado com muito carinho, o evento é um sucesso E a gente convida todos vocês para que vocês possam estar aqui participando A Record TV Goiás está presente todas as noites nessa festa da solidariedade Mas a Antônia estava ansiosa para ver quem Felipe Araújo Mas antes da atração principal, teve até a apresentação de grupos de quadrilha Antes do show, Felipe Araújo falou como é participar de um evento solidário Felicidade, fé, alegria ali do nosso show Sabendo que muitas pessoas vão ser ajudadas com esse evento, com essa iniciativa Isso é maravilhoso, é um show diferente, com certeza Quando Felipe Araújo subiu ao palco, o público foi à loucura E ainda tem muita festa aqui em Anápolis Neste sábado é a vez de Rosa de Saron Domingo, Wesley Safadão E para fechar com chave de ouro, na segunda-feira Se apresenta naquele palco lá, a dupla Maiara e Maraíza Então se tem mais show, que tal curtir mais um pouco do sertanejo universitário? E para fechar com chave de ouro, eu preciso aprender a falar no ponto Eu chego gostoso E para fechar com a chave de ouro, eu preciso aprender a falar no ponto Eu preciso aprender a falar no ponto